Com notícias do sul de Minas, em Monte Santo de Minas, um idoso de 63 anos, ele foi preso, suspeito de abusar dos netos de 6 e 10 anos. Segundo a Polícia Civil, a mãe das crianças foi até a delegacia e denunciou o suspeito após a filha de 10 anos relatar tudo. Os policiais civis contaram com o apoio da Polícia Militar e do Conselho Tutelar de Monte Santo de Minas para cumprir o mandado de prisão contra o idoso de 63 anos. Conseguimos trabalhar firmemente em poucos dias, concluir uma investigação pesada e ainda com a prisão do autor desse ato absurdo. O suspeito segue no presídio de Monte Santo de Minas à disposição da justiça. De acordo com as investigações da Polícia Civil, os crimes eram cometidos há pelo menos 5 anos. O avô negou todas as acusações. Quando da sua oitiva, no seu interrogatório, ele nega veementemente qualquer ato, mas infelizmente as provas contra ele são bem fortes. Já encontra-se no sistema prisional em Monte Santo de Minas, com completa disposição de justiça. Claro que também o inquérito policial está concluído e remitido ao Poder Judiciário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.